Oi minha gente, eu sempre falo oi meu povo e aí meu povo, mas olha que eu tô aqui no outro outra regiãozinha do mesmo fundo de vale, essa aguinha aqui meu povo ó, é que vem lá da minha represinha, lá onde tem a nascente, isso aqui é um pouquinho, uns 500 metros, 700 metros abaixo da minha represinha, isso aqui faz parte do mesmo fundo de vale, aqui também tem um taquarau imenso, varinha de pescar, ou varinha de pesca, meu povo, aqui é um silêncio, olha, quer dizer, olha, não escuta né, escuta. Olha a cipózeira, isso é cipó, não sei qual é a espécie, mas é um cipó, ali tem umas trilhas, não sei pra onde é que vai, também não é o caso, eu tô aqui meio que aventurando, uns eucaliptos enormes, uns bambus gigantes enormes, tem do verdão aqui, tem do amarelão ali, aqui um pouquinho acima eu fiz um vídeo há pouco tempo, não lembro qual Léo, acho que eu chamei de bambuzal, bambuzal e erosão parece, aqui vocês conseguem entender que quando chove, desce muita água, toda água da região ali, dos bairros onde eu moro, dos bairros adjacentes, descem por aqui, meu povo, isso aqui é muito lindo, eu curto demais esse sossego, essa paz, esse silêncio, logo ali adiante é o pontilhão, onde tem o tubo de ligação dessa água, quer dizer, para essa aguinha passar para baixo, passa por baixo do aterro, é óbvio, é o que faz ligação do jardim chamado Cristal, aos demais bairros aqui da zona norte da cidade, essa aguinha, meu povo, já é o córrego caçadores, ou seja, o início, tem ali um punhado de nascentes que vai, que vão se juntando e vão descendo, ali logo mais adiante, junta mais outra aguinha e assim vai, é a natureza, a natureza faz tudo direitinho, ou seja, Deus faz tudo direitinho na natureza, a gente estraga tudo, ou voluntariamente ou involuntariamente, acaba causando um punhado de danos e a natureza tenta se recuperar, se recompor e alguns malucos, feito eu, tentando ajudar, planta uma arvorezinha aqui, planta outra arvorezinha ali, vou mostrar aqui para vocês um, um pezinho de fruta do conde, aqui umas bananeirinhas, ó, não fui eu quem plantou esse pezinho de fruta do conde, ele está lindo, fruta do conde, é uma fruta que eu amo muito, olha aqui, opa, aí, o bichinho está frondoso, embora muito sombreado, olha a outra aguinha que eu falei lá, de onde vem, é outra nascentezinha, que junta com essa aqui, e aqui eu já vi bastante peixinho, lambarezinho, guaruzinho, olha lá, aquele é o tubão, eu vou chegar ali bem pertinho que eu não, olha aqui, cortaram uma bananeira, com certeza tinha um cacho, que aqui é sinal de, de cortado mesmo, ó, ó, não caiu não, vou até acabar de cortar, pronto, vou mostrar ali adiante, mas vou ter que socar o pé na lama aqui, no barro, não está tão barro não, mas, é que eu quero mostrar para vocês ali, a entrada, vou ter que molhar o pé, está gelado dessa água, mas tudo bem, meu povo merece, qualquer, não é sacrifício não, mas olha aqui, olha aqui, olha que massa, aí, está dando um reflexo, espera aí, aí, agora sim, ó, esse é o, o tubão, que eu também já fiz um vídeo, chamado de tubão, atravessa tudo isso aqui, é uns 15, 20 metros, e lá adiante, na ponta dele, toda furada, eu chamei de chuveirão, é, meu povo, é isso aí, ó, olha as bananeirinhas, quando dá um cachinho, alguém vem, leva e mora, tá certo, aí, meu povo, foi só para compartilhar com vocês, esse, esse localzinho que eu já mostrei, em outros vídeos, eu quero agradecer muito, meu povo, muito, 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 aos meus já, 432 inscritos, ô, maravilha, vi isso ontem, 432, ou seja, 432 pessoas, que se inscreveram no meu canalzinho, para ver, meus videozinhos humildes, ô, meu pai, abençoa, meu senhor, cada pessoa, que se inscreve no meu canalzinho, abençoa cada pessoa, que vê, meus videozinhos, meu senhor, eu agradeço muito, pela minha existência, pela existência, dessa coisa linda, que é a natureza, que o senhor criou para nós, e, também, por cada um dos meus, dos que me acompanham, nos meus videozinhos, se inscrevendo ou não, vendo meus videozinhos, já está, já está de bom tamanho, eu já fico bastante satisfeito, em saber que, alguém, nesse mundão de meu Deus, vê, e aprecia, o meu trabalho, meu povo, muito obrigado mesmo, a cada um de vocês, a você mesmo agora, que está me vendo aí, ó, muito obrigado, sinta a presença de Deus, na sua vida, no seu coração, não importa a sua situação, mas, eu tenho certeza que, Deus, te ama, e Deus, está vendo, o que você está passando, se é bom ou ruim, vai passar, o que é ruim, vai passar, e o que é bom, tomara que permaneça, bom, meu povo, muito obrigado, fiquem todos com Deus, um grande abraço.